Senhoras e senhores tech nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo, essa é a GoPro Hero 6 e eu estou indo nesse exato momento buscar a GoPro Hero 7 Black, pra comparar com essa Hero 6 eu tô muito animado porque dizem que a Hero 6 tem uma estabilização de imagem fenomenal com um recurso chamado Hyper Smooth, que eles melhoraram o áudio e você aí que é fã de GoPro tipo eu, sabe que o áudio das GoPros é uma porcaria vamos ver se mudou, vamos ver se vale a pena, vamos lá buscar ela, vai, vamos lá vamos pegar aquele Uberzinho esperto opa, tudo bem? bom dia, tudo bem? vai igual a sexta, né? é, igual a sexta, ah, bonita agora vai aí estamos em mãos com a GoPro Hero 7 Black, senhoras e senhores ela tem algumas diferenças da GoPro Hero 6, né? ela tem um corpo mais preto, bem mais preto ela é um pouquinho mais pesada tem o logo da GoPro Hero 7 Black e eu vou fazer a troca pra vocês, vocês estão vendo agora tudo da 6 e eu vou fazer a troca, vou colocar o cartão de memória na 6 e vou voltar a gravar com a 7, pra vocês sentirem a diferença vamos lá aí estamos gravando com a GoPro Hero 7 Black esse que é o modelo mais top da GoPro pro ano de 2018 eu tô gravando sem nenhuma proteção, tá? sem proteção contra chuva, tá dando uma garoada sem microfone externo usando a tecnologia de Hyper Smooth então o que é esse Hyper Smooth? é uma evolução brutal da estabilização digital que eles usavam a 6 já tinha uma estabilização digital muito boa e agora dá pra gravar em 4K a 60fps na resolução máxima da GoPro com essa estabilização eu vou andar pra mostrar pra vocês, ó que a GoPro, ela fala que a gente tá com tipo um gimbal na mão e realmente a estabilização é muito boa olha isso aqui deixa eu até virar pra mim que vocês verem, ó descendo escada, balançando bastante tá ficando bom? tá vendo as gotinhas na tela, ó nada mal, hein? a qualidade parece muito boa mesmo e acabei de assistir a gravação que eu fiz ali descendo a escada e ficou realmente bem interessante eu tô curioso com o fato do áudio e tô curioso com o fato do HDR então eu tô testando pra vocês o áudio sem microfone externo eu tô falando até baixo aqui não tô falando muito alto e vocês tão vendo a situação de HDR que a GoPro prometeu melhorar tem uma luz forte atrás de mim tem uma luz meio fraca do sol ali tipo um dia nublado na minha frente ó, deixa eu mostrar pra vocês como que tá o dia então eu não tô numa condição de luz tão ideal e eu vou fazer o giro pra vocês verem como é que fica o HDR, ó na frente tá a luz vermelha que é o display ali de LED e contra a luz vermelha pra vocês verem como é que eu fico iluminado e se o HDR compensa e também a GoPro prometeu melhorar os microfones porque sempre foram a maior batata da GoPro não dá pra confiar no áudio da GoPro e a GoPro agora prometeu que ela melhorou significativamente significativamente, não significativamente o áudio mudando a membrana que cobriu os microfones pra eles ainda serem a prova d'água mas pra agora o áudio ficar muito mais claro e direcional o áudio tá bom? Me digam vocês aí, tá? áudio de GoPro sempre foi uma droga vamos ver se a GoPro melhorou se essa câmera for boa e tiver um áudio bacana já é minha câmera de vlog pra tudo sempre mas eu só vou fazer unboxing dessa bichinha aqui que só vem, né? ó, deixa eu rir vocês aqui em casa e vou levar esta mulher esta mulher esta feira aqui para almoçar fala, produção isso é a pança vamos testar o áudio esse aqui é o microfone traseiro olá, microfone traseiro não, o seu é o microfone frontal olá, microfone frontal o meu é o microfone traseiro então tá bom é essa feira? é essa feira aí para de jogar suíte, você arruma aí eu já tô arrumada ô porra e só mostrar a estabilização pra vocês, ó olha isso aqui, moleque ó, ó só, eu sou gordo, né? o gordo é uma malebolência, assim, pá então só aqui, ó HDR muito topso HDR sensacionálico olha só, hein, cachorro HDR bonito, hein? gostei e essa aqui é a Hero 7 eu vou levar a produção para almoçar um japa, uma comidinha e aí eu vou conseguir mostrar essa GoPro em ambientes mais externos para vocês será que vai dar tanto ruído quanto antes? será que a GoPro melhorou o ISO ridículo das GoPros? vamos lá, vem comigo vamos, produção tchau, gatinhos se liga na minha camisa da Diva, moleque isso aqui é um Pro Player de Overwatch, hein? pede pra ver, fala, Lu produção, onde você quer comer? o que você quer comer? japonês quer comer? você quer comer um japonês inteiro? não vai nem cortar o bicho antes? vamos testar essa aqui é a GoPro no ambiente mais interno tá indo bem, ó contra a luz não consigo ver na telinha se o ISO tá alto mas, enfim vamos dar uma olhada lá no espelhinho e, mano, a GoPro vocês não sabem a GoPro é uma empresa que eu tenho amor e ódio com ela por quê? porque a GoPro é uma empresa que eu uso há muitos anos já eu tenho a GoPro desde a Hero 3 desde a Hero 3 Silver aí eu comprei a Black a Hero 3 Plus aí comprei a 4 vendi aí eu usei a 5 a 5 Session eu tenho uma 6 e agora eu tenho uma 7 eu tenho uma resolução de amor e ódio com essa empresa porque eu adoro as imagens que a GoPro faz adoro a correção de cor que a GoPro faz adoro a estabilização da GoPro mas eu sempre fui fã da Sony porque a Sony sempre teve uma estabilização muito melhor uma estabilização animal com o Steadshot eu sou o beat da Sony que que? eu sou o beat da Sony uso tudo da Sony olha o meu boné da Sony você tá ligado que eu sou a Sony mas vamos ver se o CEO da GoPro vai cumprir a sua promessa de we got a better audio quality for you you need this GoPro to vlog então vamos ver se essa porra agora é pra vlogueiro que nem nós ou se ainda é pra surfista porque GoPro é coisa de surfista que tem sobando de água sabe que a gente vai conseguir fazer nosso canal secundário com a GoPro só? será? vamos ver produção faz o vlog da produção aí vai e aí gente tudo bem? então chamo o Uber né queridinho? ou a gente podia né pagar 4 reais pegar nosso bilhete único e ir de ônibus mas pergunte se essa pessoa que anda de ônibus é não que besta mano e tá um dia feio porém não está frio nem calor tá normal a gente vai pro caixou ou pro shopping pro hotel vamos pro hotel então beleza vou mostrar pra vocês um dos melhores restaurantes japoneses dessa cidade já mostrei nos stories você já fez uns 5 pedaços de vlog e nunca postou agora eu vou conseguir agora eu vou conseguir porque eu tenho a GoProzona do meu lado e eu vou conseguir mostrar pra vocês o restaurante mais da hora de comida japonesa dessa cidade ou não me chamam Ash Ketchum da cidade de Palette pô porra vai produção vai muito Ash Ketchum né do Playstation pau no cu da Nintendo o negócio é crash bandicute mesmo tá certo ah tá crash bandicute no seu Playstation você tá jogando na verdade ele foi portado do Playstation para o Switch mas ele é um jogo de Playstation respeita a minha história ah tá bom então vou pegar o Uberzão levar vocês até o restaurante pra mostrar como é que ele é e cara ele é um restaurante muito diferente dos outros eu vou comer o meu ramenzinho beleza ele é self-service então você não espera ser servido você se serve ter uma mesona gigante com os peixes crus cortados fresquinhos na hora do lago pra mesa boa tarde boa tarde tudo bem e aí senhor esse cara é top hein é nóis é F e H ali ó vamos lá já consegui testar a estabilização ó estabilização é boa boa andando não sei boa tarde por favor damos primeiro ó boa tarde tudo bem tudo bem com vocês isso que eu queria mostrar pra vocês ó o restaurante ele é diferente porque ele tem uma variedade gigante é tipo um quadrado mágico das variedades então aqui tem comida japonesa ali tem comida chinesa e coisa frita ali tem comida tailandesa é muita coisa deixa eu me servir ele é o resultado do meu prato cara você acha que num rodízio normal de comida japonesa você ia conseguir servir de todos os tipos de sashimi e não pegar nada com arroz você acha por acaso não né produção foi de lá produção foi de lá produção faz um favor pra gente antes da gente comer porque você não pega bebida pra gente marca na minha comanda também ó duas cocas aproveitar né que ela tá indo pra lá já vai acompanhar esse restaurante aqui ele fica bem no centro na Praça da Liberdade ele chama Tanca e cara eu vou mostrar pra vocês muita coisa do que eu adoro e ele ainda tem uma máquina de frozen iogurte quando você estiver enjoado e um buffet total de sobremesa então vale muito a pena eu adoro esse restaurante cara ele é muito bom e não é tão caro tá depois eu vou mostrar quanto eu paguei pra mim o ponto alto é que aqui tem uma máquina de frozen iogurte de graça você pode comer frozen iogurte de melão japonês mano sabe aquele melona só que você pode comer isso infinito infinito fora de uma banca de doces aqui ó eu peguei palha italiana tortinha de morango e dois brigadeiros produção nem eu vou falar nada produção as sobremesas aqui são boas ou não é do caralho não é muito mano é um frozen iogurte tirado na hora isso aqui é a coisa mais maravilhosa eu como isso aqui puro sem nada hum é muito bom pronto eu e produção estamos de buchinho cheio né produção e o legal do Tanca é que você consegue almoçar ou jantar não importa pagando um valor só esse valor ele tá incluso a bebida então você pode tomar um rodízio de coca ou chá qualquer refrigerante ou qualquer tipo de chá por 10 reais você tem sobremesas à vontade você tem comida japonesa tailandesa taiwanesa e coreana à vontade você pode repetir tudo o que você quiser você não paga nada a mais por isso os valores geralmente giram entre 70 e 100 reais depende do dia então você pode pagar 69,90 79,90 89,90 e 100 reais que é o valor mais alto em dias como sábado domingos e feriados mas mano isso aqui não é um rolê pra você almoçar todo dia não é um PF né é um restaurante ultra premium com culinária gastronomia oriental em si e vale muito mano vale cada centavo né produçãozinha não é produçãozinha não é não é vamos embora vamos pra casa a qualidade da câmera tá sensacional de verdade olha só o hotel fica aqui tanca fica no hotel Akasaka Akasaka e aí tem ali o tanca fácil de a gente chegar né produção se você quer vídeo transporte público desceu no metrô saiu na praça da liberdade e tá na frente ó na frente da banca tem um cavaloiro medieval ali não de ver você não falou o que vem na caixa da GoPro mano não vem nada demais na caixa da GoPro a GoPro é muito minimalista ela mandava uma caralhamba de coisa hoje ela não manda mais nada ó essa aqui é a caixa a GoPro vem aqui nessa casezinha cala a boca ô ônibus eu tô falando o loginho do HyperSmooth aqui o GoPro Hero 7 aqui atrás tem as features né que ela fotografa em 2 megapixels gav em 4K 60 tem 33 features 10 metros a prova d'água tem comando de voz é touchscreen faz slow motion em 8x tem GPS tem HDR nativo tem Wipersmooth e tem o live streaming dá pra fazer live eu vou fazer live produção produção dá pra fazer live com a GoPro olha que top fazer várias lives só tem o Facebook por enquanto mas dá pra fazer live no YouTube logo em breve tá estou ansioso aí a GoPro manda o GoPro Plus que é tipo um Apple Care deles é tipo um customer service manda esses adesivos tão lindos e maravilhosos que eu adoro colar em tudo que tem aqui manda dois é holder de capacete um deles tem isso aqui ó tem é curvo pra você colocar em capacete mesmo e o outro pra você colocar em superfícies planas tipo bicicleta ou sei lá carro acho que é pra colocar em carro também mandam é manualzinho que ninguém nunca lê mas eu leio porque eu sou desses essa aqui é nota fiscal e ela manda um cabo simplório USB Type-C pra USB normal cabo muito bom inclusive não percam e na caixa ela manda uma bateria então é a bateria essa aqui é a bateria se você tiver uma GoPro Hero 5 6 e agora 7 as baterias da GoPro Hero 5 e 6 vão funcionar igualzinho são as mesmas baterias nada muda tá e logo logo vamos ter comparativo entre a GoPro Hero 6 e a GoPro Hero 7 que está gravando esse vídeo e aí eu vou contar pra vocês o que eu achei da GoPro deixa aqui nos comentários porque eu vou fazer alguns outros testes de áudio teste de vídeo teste com outras resoluções esse vídeo todo foi gravado em 1080p a 60fps na melhor resolução e sem nenhuma correção de cores e aí eu vou fazer um vídeo comparativo logo logo com as duas gravando ao mesmo tempo usando microfone esterno tudo o que você quiser saber da GoPro comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo mais legal pra vocês que esse aqui é só um vlogzinho indo comprar a GoPro e dando aquele show off da qualidade não se esquece de se inscrever no canal um grande abraço muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo ah que bonito essa gola que gola que gola foda não se esquece de se inscrever no canal não se esquece de se inscrever